Uma das maiores dúvidas dos fãs de Constantine era se Keanu Reeves iria ou não interpretar o papel em um próximo filme, né? E após 17 anos, um dos maiores desejos dos decenautas está prestes a se tornar realidade. O site Deadline divulgou com exclusividade que a Warner Bros. Pictures oficializou a sequência do filme. Além disso, de acordo com a publicação, o estúdio confirmou também o retorno de Keanu Reeves ao papel principal como exorcista das HQs e também do diretor Francis Lawrence, responsável por comandar o primeiro filme lá em 2005. Ainda sem título oficial, o segundo filme de Constantine terá seu roteiro escrito por Akiva Goldsman, que já trabalhou com a DC antes em Batman Eternamente, Batman e Robin e também escreveu Eu Robô, Eu Sou a Lenda e o Código da Vinci. O cara tem um baita currículo, né? Agora que o filme foi anunciado, a tão esperada sequência ainda espera para uma data de lançamento, hein? O projeto está em seus estágios iniciais de desenvolvimento, o que significa que não haverá notícias significativas aí por um tempinho, né? Mas considerando que seja filmado agora no ano que vem, em 2023, o longa poderia ser lançado bem em 2024 ou até mesmo em 2025. Seria uma boa, né? Só lembrando que o produtor Akiva Goldsman ainda precisa montar e terminar o roteiro do filme, e os maiores detalhes da história provavelmente ainda estão sendo trabalhados pelo diretor Francis Lawrence e a equipe de produtores. Além disso, vale considerar também as agendas lotadas de Reeves e Lawrence, né? E pessoal, caso vocês já tenham visto o meu vídeo de um tempo atrás sobre Constantine 2, clica no card aqui em cima, beleza? Tá bem legal. Como vocês já sabem, o primeiro Constantine foi lançado em 2005 e não fez muito sucesso na época entre o público e a crítica. Porém, com o passar dos anos aí, o longa virou uma espécie de clássico cult, né? A sequência pegou os fãs de surpresa mesmo, hein? Mas tanto com a popularidade de Keanu Reeves quanto do personagem, Constantine, crescendo nos últimos tempos aí, certamente esse retorno faz muito sentido, até porque apesar do personagem dos quadrinhos ser diferente do que o Keanu trouxe na versão pro cinema, não dá pra negar que a gente tá doido pra vir e voltar, né? E tomara que não demore muito, não. Dá um confere aí em mais algum vídeo de nosso canal e fique sabendo mais sobre bastidores e tudo que acontece de interessante no mundo do cinema. Se inscreva no canal e não esquece do like pra dar aquela força, hein? Um grande abraço e até a próxima!